Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. A informação é a seguinte, um jornalista infiltrado revela a farsa do acampamento indígena em Brasília. Um jovem jornalista de predileção bolsonarista, ele é um seguidor do presidente Bolsonaro, decidiu se infiltrar no acampamento dos índios que supostamente estariam lutando pelo marco temporal dos povos indígenas em Brasília. Eles já fizeram uma série de atropelos, inclusive queimando caixão em frente ao Palácio do Planalto. Mas a história é a seguinte, o jornalista se infiltra e mostra que o acampamento é uma farsa, não tem nada de reivindicação sobre o marco temporal. E se tiver, é apenas uma pequena parte do que eles ali estão fazendo. Eles têm um outro objetivo, muito maior, lá em Brasília, nesse acampamento. É sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino, tá bom? Vamos ao vídeo. Em homenagem ao presidente Lula. É Lula, não é, pessoal? É! Bic de meio ambiente, de terra indígena, não tem nada, né, pessoal? É só política mesmo. É Lula 2022, é isso que os caras querem. Fala, pessoal. Pedro Costa, também conhecido como Pedrinho, por aqui. Hoje eu arrisquei minha própria pele e fui a uma manifestação indígena aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Indígena, entre aspas. Você já ouviu falar num índio que fala pronome neutro, que vota no Lula, que adora o PT e que só sabe criticar o presidente Jair Bolsonaro? Bom, parece até brincadeira, mas foi o que eu mais encontrei por lá. Ele se infiltrou no acampamento indígena em Brasília, esse acampamento que começou há mais ou menos duas semanas, onde eles estariam ali para tratar sobre a defesa do marco temporal, ou contra o marco temporal, que é pretendido pela PL 490, o projeto de lei 490, que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Esse projeto de lei determina em cinco anos o marco temporal. Antes, a Constituição Federal estabelecia que, a partir da Constituição de 1988, todas as terras que fossem demarcadas como áreas indígenas teriam validado a partir daquela data de 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição. Acontece que depois teve uma lei que estabeleceu um período de cinco anos como marco temporal até 1993, entre 88 e 93. E, realmente, é contra isso que os índios estariam ou deveriam estar em Brasília a lutar. Mas, na verdade, eles estão cumprindo uma outra pauta, e é isso que esse jovem jornalista revela. Pelo fato de que ele recebeu a informação de que a questão era a Constituição Federal, Constituição de 1988, de que eles só poderiam reivindicar a propriedade dessas áreas indígenas a partir daquele momento, e eles agora querem retroagir ao período colonial. Até a época do descobrimento, sabe-se lá, porque eles não querem que haja marco temporal, eles não querem que haja um período determinado para reivindicar a propriedade de terras indígenas. E, para isso, eles destroem o que vem pela frente. Nós já tivemos a oportunidade de assistir, inclusive mostrado por esse jovem jornalista, os índios organizados politicamente em favor de Lula e do PT. Todos os seus discursos são focados nessa questão política. Eles não estão ali tratando especificamente sobre o marco temporal, e eles não sabem sequer o que é que estão fazendo ali, de acordo com o que a reportagem mostrou. A reportagem mostrou que eles não sabem nada sobre o marco temporal, não sabem o que é que estão fazendo, não sabem nada sobre a lei, o PL 490, não sabem o que é que trata, absolutamente. Eles estão ali para fazer campanha pré-eleitoral, extemporânea, em favor do candidato do PT, do pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Daquela com, a gente fala assim, agronegócio, agronegócio estava negociando, e depois quem não paga daquele com aposto em renda, tem que tirar com o Bolsonaro. E ano que vem é Lula, então? Isso, isso. Ano que vem é Lula. Bolsonaro nunca mais. Todos os povos indígenas estavam querendo ter que ir para votar nosso presidente, só para Lula. A esplanada, a aglomeração de barracas, é a pandemia, né? A pandemia acabou aqui para o pessoal da esquerda, o pessoal que criticava a pandemia. Aqui, ó. É um governo de genocídio que está querendo destruir a nossa, na verdade, a nossa, como que eu falo? Que o povo existe. O povo vive nesse espaço. Atringir os direitos. PL 490, PEC disso. A senhora com camisa vermelha acima é a deputada federal petista pelo Distrito Federal, Érica Cocay. Mas, é claro, dizer que o discurso indígena brasileiro já é esquerdista é só uma fake news da direita. A gente viu nessa matéria que o acampamento é mantido, toda a organização é mantida por organizações de esquerda, principalmente pelo PT. Existe ali a presença ostensiva de deputados da esquerda, de deputados distritais, de vereadores, de pessoas que estão, inclusive, indo de outros estados brasileiros, de São Paulo, do Rio de Janeiro para Brasília, deputados estaduais, a fim de, exatamente, darem apoio a esse movimento, que é um movimento contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, onde eles falam, inclusive, isso aí com a maior tranquilidade. Eles dizem que é Lula 2022 e que o Bolsonaro é genocida, é o que esses índios mais sabem dizer, é o que eles mais dizem nesse acampamento sobre a questão do marco temporal. Quando o jornalista pergunta a eles o que é que significa o marco temporal, o que é que eles entendem pelo PL 490, aí eles desconversam e não sabem absolutamente dizer nada daquilo. Dizem, olha, o Lula fez muito pelos pobres. O que é que Lula fez pelos pobres? Pergunta o jornalista. Um deles diz, fez muito. Mas o que foi especificamente que ele fez? Ah, eu não sei dizer. Então, na verdade, eles estão sendo treinados, eles estão treinados para dizerem exatamente isso, não é? Apenas para repetirem como se fosse uma cartilha, sem especificar o porquê eles estão a dizer e nem de onde eles tiram essa informação. O que se trata essa PL 490? Essa PL 490 é uma lei que, para nós, povos juízes, é uma lei que significa retrocesso na nossa questão política e de luta. Mas do que se trata? Por exemplo, o que está escrito lá no projeto? Ah, no projeto, ele quer derrubar os nossos direitos. Ele quem? O governo. O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro. É um governo genocídio, um governo que querem fazer extintos, é a nossa própria terra. É o Lula, não é, pessoal? É! Qual é a pauta de vocês? Pauta? É, o que vocês estão reivindicando? Ah, mas aí eu... Não é em bolsa o nosso direito, hein? Mas tem algum projeto de lei, alguma coisa que vocês estão reivindicando ou não tem muita coisa? Tem. Tem. E qual é o projeto de lei? É, é, da PL, para não ser aprovado, a PL 420. Ah, tá, 420. É completamente perdido, meu, PL 420. Mas por que o senhor apoia o presidente Lula, meu amigo? Eu apoio porque ele foi o único que olhou para a pobreza, deu oportunidade à pobreza, abriu as portas para a pobreza. Então, hoje... E o senhor acha que, tipo assim, roubar ele não roubou nada? Não, eu, para mim, não fez nada disso, né? Porque quem faz, isso aí não demonstra nada. Não demonstra nada? Não, não. Então o senhor acha que roubar é tranquilo? Então, em verdade, foi um golpe que fizeram... Foi necessário, foi necessário. Foi inocência dele. Ah, inocência dele. Então, ano que vem, de novo, 2002, Lula. Lula, Lula. Conheço Lula livre. Lula livre, só. E o Bolos, e o Bolos? Não, o negócio é Lula livre. Só Lula. Mas o Lula, você acha que ele não fez nada de errado, não? Porque a gente sabe que a situação da pobreza no Brasil hoje é muito grave. Nós temos cerca de 64 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza, extrema pobreza no Brasil. Estados como o Piauí já tem quase 65% da sua população vivendo nessas condições. Nós temos mais de 500 mil vivendo em extrema pobreza, de acordo com o próprio IBGE, aqui no estado do Piauí, na região nordeste do Brasil. E a gente vê a presença ostensiva, portanto, de deputados da esquerda e do PT, a exemplo da deputada Érica Cocay, que participa das mobilizações, que discursa, que orienta, que organiza as pautas do movimento indígena e índios que são previamente treinados para atacar. Inclusive, eles criaram até uma nova denominação, agora, ecocida, quer dizer que é o destruidor da ecologia para o presidente Bolsonaro. Genocida é um dos termos que eles muito utilizam, nazista e ecocida. Inclusive, queimaram um caixão em frente ao Palácio do Planalto no dia do soldado. Nós já nos manifestamos sobre esse assunto aqui no canal. Então, esse jovem jornalista, muito corajosamente entrou, arriscando a sua própria integridade, porque são índios armados, eles estão armados pertinho dos poderes da República. Da presidência da República, no Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e do próprio Supremo Tribunal Federal. Armados com punhais, com arco e flecha, que são armas mortíferas. Todo mundo sabe que são armas mortíferas. Mesmo assim, se permite que eles utilizem essas armas lá na Praça dos Três Poderes. E esse jornalista correu um grande risco, indo lá e fazendo esse trabalho que ele fez para revelar e para mostrar a verdade para o Brasil. Ele falou que o presidente Lula fez muito pelo meio ambiente. O que o Lula fez pelo meio ambiente? Ah, fez muito, fez muita coisa. Tipo o quê, por exemplo? Fez muito. Eu só sei sobre as universidades. Mas universidade não é meio ambiente. Sim, mas pelo meio ambiente ele fez muito. Muito? Muito, fez muito. E o Bolsonaro agora, esse daí não é bom ou não? Ah, isso aí acabou com tudo. O que ele fez com o meio ambiente? Ah, lascou com tudo. Lascou com tudo. Ano que vem você volta Lula. Lula, sem dúvida. Lula. Então apoia Lula. Sim. Vem cá, vem cá. O Bolsonaro está aqui, tem uma aranha. Mas o que o Lula fez pelo meio ambiente? O Lula ajudou. O Lula ajudou. E o Bolsonaro? Mas o que o Lula fez pelo meio ambiente? Ajudou. Mas tipo assim, por exemplo, será que ele plantou árvore? O que ele fez? Ele deu muito recurso? É, é. Recurso para lá. Deu recurso? Ah, sim, deu recurso. Então é isso. Peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, e marque seus amigos, familiares e admiradores. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Olá, tchau. Olá. Olá.